Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Olá, Bel Pessi, bom dia. Bom dia, Nonato, bom dia, ouvintes. Bel, vou te fazer uma pergunta direta hoje. O que é inovação para você? Eu acho tão interessante. Eu falo bastante sobre inovação. Inovação é um tema extremamente mistificado. As pessoas pensam em inovação como, uau, aquele momento eureka, quando finalmente algo genial veio pronto para mim. E agora é só eu implementar isso, só, né? Detalhe, implementar é todo o trabalho. E na verdade, eu até vejo algumas pessoas pensando, eu quero aquele momento que eu vou ter aquele eureka e é isso que eu preciso. Agora, vamos supor que você teve aquele momento, que na verdade nunca vem pronto, nunca vem de forma perfeita, você vai ter que melhorar aquilo que você pensou. Mas uma empresa que tem um momento descontínuo, super inovador, não adianta para nada. Porque, na verdade, você precisa colocar inovação na sua forma de pensar no dia a dia. Inovação vem com observação, vem com empatia. Daí que vem as ideias, né? Não vem do além, na verdade. Mas é interessante, porque eu vejo algumas empresas pensando naquele momento no qual elas foram inovadoras. Só que não adianta pensar assim. Se vai ser só o momento que você vai ser inovador, você não vai conseguir manter. Você tem que ter um modo de pensar aberto para você conseguir, no dia a dia, ter mini sacadas. Mini sacadas que juntos, que juntas, no dia a dia, criam uma inovação contínua. Então, inovação não é algo desconexo. O momento no qual, yes, tive aquela ideia, foi fantástico. É um momento contínuo, só um momento, um atrás do outro, nos quais você tem que abrir a sua cabeça, deixar entrar tanto observando quanto se colocando no lugar da pessoa para que aquilo seja parte do seu dia a dia. Não pode ser algo descontínuo. Nenhuma empresa que foi inovadora uma vez vai conseguir sobreviver. Até tem esse momento, né, Obel? Mas se você não tomar algumas ações, esse momento vai se diluir e já era, não é isso? Exatamente. Agora, ainda pensando nessa questão de inovação e nessa sequência contínua, você falou de empresas, né? Quem está, quem é o colaborador que está junto ali também tem que encampar um pouco essa ideia de inovação também, né? Tem que procurar essa inovação contínua também na sua carreira e no seu profissionalismo. Claro, todo dia. Se você achar que você já sabe tudo ou que está na hora de acomodar ou também achar que não tem jeito, vai ficar totalmente estagnado. Tem que buscar essa melhoria contínua. Perfeito. O que eu tenho que anotar no caderninho, então? Faz tempo que eu não te pergunto isso. no dia de hoje, com inovação, hein? Inovação contínua é muito mais poderosa do que uma grande inovação desconexa. Obrigado, Bel. Até amanhã. Até amanhã.